Olá meus amigos do Expresso Conservador, espero que vocês todos estejam muito bem, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado pelo carinho aí, pela confiança no trabalho da gente. Você aqui não é inscrito, se inscreve aí rapidinho gente, não paga nada, é gratuito, deixa seu like aí, deixa seus comentários para a gente saber o que vocês estão achando do nosso trabalho, tá certo? Separei algumas notícias e peço a você que pegue seu cafezinho que você vai ficar bem informado aí durante o dia, as notícias que vão ser destaques aí, tá certo? Então eu vou separar, já vou colocar aqui na tela para vocês que eu não quero me alongar muito no vídeo, quero comentar as notícias, mas sem me alongar, tá certo? Policiais militares de São Paulo vão usar câmeras nas suas fardas, tudo isso por conta de um caso que ocorreu aí, eu confesso a vocês que eu não assisti todo o vídeo, vi uma parte do vídeo, o que eu vi mostra apenas o policial pisando sobre o pescoço da mulher, então eu não posso opinar porque não consegui assistir todo, mas prometo que eu vou pesquisar sobre o assunto, não vou acusá-lo nem vou inocentá-lo porque não tem como fazer isso, seria aleviando se eu o acusasse e de repente ele é inocente, e seria da minha parte irresponsabilidade eu inocentá-lo sem ver que de repente ele é culpado, então eu prefiro não opinar sobre se ele tem culpa ou não, mas devido a isso, ao ocorrido e que chamou a atenção nas redes sociais, os policiais de São Paulo terão que usar câmeras, o governador de São Paulo João Dória disse nessa segunda-feira que os policiais militares do estado vão passar a utilizar uma câmera em seus uniformes para que suas ações nas ruas de São Paulo sejam monitoradas, o objetivo segundo Dória é tentar reduzir a violência policial, de acordo com o governador, as borcãs, pequenas câmeras de lapela que serão fixadas na farda do policial, as imagens produzidas são gravadas em nuvem e não podem ser apagadas, a partir do dia 1º de agosto, 2 mil policiais militares utilizarão as câmeras no policiamento de rua no estado, 1ª coisa que eu quero pontuar aqui, ele diz sobre violência policial, violência policial é um termo que eles utilizam para qualquer coisa que o policial faça, ou seja, utilizou de força para dominar violência policial, então é algo que eu não concordo muito com isso aí, não concordo mesmo, porque eu vejo, tenho muitos conhecidos policiais, sei um pouco do que eles passam, não senti na pele porque não sou policial, mas sei um pouco do que eles passam na rua, e como não é fácil você lidar, na maioria, na maior parte das vezes com bandidos, e ainda assim ter que manter a educação, manter o foco ali, acabar não caindo nas provocações, que são feitas sim por bandidos, principalmente quando se tem testemunhas por perto, eles provocam, xingam, então é muito fácil chegar e julgar o policial, muitas vezes por um erro cometido, mas não vê que ele tem anos e anos de bons serviços prestados, então é muito fácil condenar desse modo, então eu não concordo com esse termo utilizado, as câmeras, acho até que interessante, por quê? Ela vai servir também para inocentar muitas vezes o policial, o policial, olha, foi acusado de executar um bandido numa troca de tiros, por exemplo, ele vai ter como provar de que ele não executou, que ele fez o trabalho dele, ele se defendeu e o bandido acabou falecendo, e muitas vezes policiais são condenados, sendo inocentes, numa troca de tiro ocasional ali com um bandido, acaba que o bandido morrendo, e ele é acusado de execução, então é muitas vezes, vai ajudar, outras vezes vai acabar prejudicando o policial aí, não sou muito, não sou nem a favor nem contra na verdade, acho meio, meio, um meio termo aí. PGR pede ao STJ a soltura de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde de Witzel, ele que está negociando com a PGR uma delação, então vamos aguardar para ver o que ele vai falar. A Procuradoria-Geral da República pediu ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, a soltura do ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos. A PGR alega que os fatos investigados pelo Ministério Público do Rio, na operação Mercadores do Caos, são os mesmos que estão sendo apurados pelo órgão no inquérito 1338, da operação Placebo, em tramitação no STJ. O órgão pediu ainda que os inquéritos e ações penais decorrentes da operação Mercadores do Caos, sejam deslocados para o Ministério Público Federal, e que seja declarada a incompetência da Justiça Estadual. O inquérito 1338, da operação Placebo, investiga o governador Wilson Witzel, que vai ser impeachment logo, tá certo? E tem como relator no STJ o ministro Benedito Gonçalves. Então eu espero que esse cara realmente feche um acordo de delação que entregue os cabeças aí desse desvio de dinheiro, desse roubo estapafúrdio cometido, num momento assim que o Brasil atravessa tanto uma crise política, uma crise financeira, uma crise de saúde, e ele se utilizando justamente disso para obter vantagens financeiras, ou seja, roubar o nosso dinheiro, tá certo? A União Europeia prometeu desenvolver uma resposta coordenada em apoio à autonomia de Hong Kong. José Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, alertou nesta segunda-feira à China que o bloco vai coordenar medidas para o apoio, para apoiar a população de Hong Kong. Após uma reunião com os ministros das relações exteriores da União Europeia em Bruxelas, segundo a revista Isto É, Borrell declarou, a União Europeia desenvolverá uma resposta coordenada em apoio à autonomia de Hong Kong. Em recado, a Pequim acrescentou, adotamos hoje duas mensagens, uma de apoio à autonomia e às liberdades fundamentais de Hong Kong, e outra para a China, de que as medidas terão um impacto em nossas relações. Por sua vez, Heiko Maas, ministro das relações exteriores da Alemanha, acrescentou, hoje com a França, propusemos adotar uma posição europeia sobre como trataremos Hong Kong no futuro, quando a lei de segurança for aplicada. Então, é um claro recado, é um conflito que eu já venho fazendo vários vídeos sobre isso, vocês podem encontrar aí no meu canal, é só olhar. Venho falando, esse conflito vem crescendo, a China vem querendo estender os seus tentáculos a todos os lugares, agora, hoje eu estava lendo sobre o novo atrito que ela está tendo com a Rússia, após reivindicar Vladivostok, como território chinês, agora eles querem montar uma nova rota da seda do Ártico, ou seja, eles querem dominar até o Ártico ali. É uma coisa que, realmente, a China está ultrapassando todos os limites, e está me lembrando muito a época da Segunda Guerra Mundial. Se você analisar na história, vão ver que cederam demais à Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se empoderou militarmente, e logo começou a anexar territórios, e os países europeus entrando em acordo, entregando territórios à Alemanha, entregando territórios à Alemanha, até que, num certo ponto, ela invadiu a Polônia, invadiu a Tchecoslováquia, invadiu uma série de países, inclusive a França, e começou ali a Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos que dizimou mais de 57 milhões de pessoas, tá certo? Eu vejo muito da história se repetindo nesse cenário, pois há muitos conflitos que a China vem participando, conflito com a Austrália, conflito com o Japão, conflito com os Estados Unidos, conflito com a Rússia, conflito com a França, então é uma série de conflitos que eles vêm se metendo ali, e querendo cada vez mais, 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 uma hora, o caldo pode azedar aí, tá certo? Brasil zero tarifas de remédios usados para combater o coronavírus, O benefício aos medicamentos citados nessa resolução terá validade até 30 de setembro. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, órgão do Ministério da Economia do governo Jair Bolsonaro, zerou o imposto de importação sobre 34 medicamentos usados no combate à Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. A resolução foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Entre os medicamentos beneficiados pela medida estão a Ivermectina, Fundaparinux, Varfarina, Varfarina, Nitazoxanida, Eduxabana e Riva Roxabana. O órgão também zerou a tarifa de máquinas para produção e embalagens de máscaras descartáveis, de proteção respiratória. A resolução ainda zerou o imposto de importação de bolsas para coleta de sangue com solução anticoagulante. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a CAMEX, órgão, CAMEX, alguns falam CAMEX, outros CAMEX, órgão composto de representantes de vários ministérios presididos pelo Ministério da Economia, reduziu a zero a tarifa de 549 produtos relacionados ao enfrentamento à doença. O benefício vale até 30 de setembro, destaca a agência. Vale destacar que o governo federal, ele zera os impostos federais. Os impostos de importação, quando zera os impostos ali de produção também, é tudo federal, na esfera federal. Na esfera estadual, ICMS, quem faz isso é o governador. E até agora, eu pelo menos não tenho visto o governador trabalhar nesse sentido, de zerar o ICMS de produtos. Então, fica o recado aí ao senhor João Dória, ao invés de ficar se preocupando em colocar câmera para ver o que os policiais estão fazendo, trate de cuidar da saúde aqui em São Paulo. Zere o imposto de medicamentos, zere o imposto de álcool em gel, zere o imposto de insumos utilizados no combate ao Covid. Tire o ICMS de tudo aí, tá certo? Libere pedágios para transporte de medicamentos, de EPIs e etc, etc. Vale a pena. Soros direciona 220 milhões para grupos envolvidos com questões raciais. Vejam vocês o que está acontecendo no mundo e ele financiando isso, tá certo? O anúncio foi feito nesta segunda pela organização fundada por Soros, a Open Society Foundation. Organização fundada pelo bilionário Jorge Soros está investindo 220 milhões de dólares em organizações e líderes trabalhando pelo empoderamento de comunidades negras nos Estados Unidos. A maior parte do investimento, cerca de 150 milhões de dólares, será destinado para organizações lideradas por negros focadas na igualdade racial. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o presidente da OSF, Patrick Gaspar, declarou É inspirador e poderoso experimentar esse momento de transformação no movimento pela justiça racial. Estamos honrados em poder continuar o trabalho vital de lutar por direitos, dignidade e equidade para pessoas oprimidas em todo o mundo, iniciadas por nosso fundador e presidente George Soros. Vou fazer uma pausa aqui e eu queria perguntar o que vocês estão fazendo pelas pessoas de Xinjiang que vivem oprimidas pelo governo comunista chinês? Está indo doações para lá? Porque lá eles estão sendo esterilizados, estão sendo presos em campos de concentração e eu não vejo não vejo o Jorge Soros falar nada contra a China. Não vejo o Jorge Soros apoiar essas pessoas lá para você ver que a bondade dele é seletiva. Seletiva aos interesses dele. Algumas das organizações que vão receber os milhões de soros estão trabalhando para implementar uma profunda reforma da polícia norte-americana, entre elas o movimento Black Lives Matter, ainda de acordo com o The Hill. Ao comentar sobre o anúncio desta segunda, Alex Soros, filho do bilionário húngaro-americano, enfatizou este é o momento de ações urgentes e ousadas para combater a injustiça racial na América. Esses investimentos capacitarão líderes comprovados da comunidade negra a reimaginar o policiamento, acabar com o encarceramento em massa e eliminar as barreiras a oportunidades que tem sido a fonte da desigualdade por muito tempo. Eles querem acabar com o encarceramento em massa, ou seja, não tem mais crimes. Ó, parece que vai sumir os criminosos assim, ninguém mais vai cometer crimes. É, olha, é... Eu não posso falar o que eu pensei aqui. Eu vou ficar quieto. Se eu falar aqui, eu sei que eu vou tomar um strike aí. Ai, ai, deixa eu ver, essa aqui é a notícia que eu já dei. Então, gente, essas foram as notícias que eu separei. Realmente, nós estamos passando um momento no Brasil e no mundo muito conturbado e todos os dias as notícias tendem a nos mostrar que realmente a coisa está difícil, como esse acirramento de relações entre China e Rússia, entre China e União Europeia, China e Austrália, esses conflitos que podem sim gerar um grande conflito mundial aí. Mas, vamos continuar esperando em Deus que nada disso aconteça, tá certo? Que Deus estenda a sua mão aí sobre o mundo e que pare o dragão chinês, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí e que abençoe muito o dia de vocês.